E o assunto ainda é cafeicultura. Na tarde de hoje o prefeito Verde Lúcio Melo visitou as obras de construção do Centro de Excelência do Café em Varginha, juntamente com representantes do Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O Centro de Excelência do Café está localizado no bairro residencial Alto do Vale, em terreno doado pela Prefeitura, e irá oferecer capacitação e geração de conhecimento em pesquisas relacionadas à cafeicultura. É uma obra que veio marcar a importância do sul de Minas na cafeicultura nacional. Então, esse Centro de Excelência em Cafeicultura é o centro que vai ditar todas as linhas de educação, capacitação, treinamento, tecnologia em cafeicultura no Brasil. Então, tudo que tange a cafeicultura, que passar pela Confederação Nacional da Agricultura e do Senar Nacional, vai passar por Varginha. Então, a nossa proposta aqui é gerar muito emprego, é capacitar várias pessoas para atuar na cadeia do agronegócio do café. O que nós queremos salientar aqui é a satisfação de ver que as coisas aconteceram, saíram do papel, e quem vai ser beneficiado com isso aqui é a própria população, como eu disse. Aqui nós vamos ter a geração de empregos diretos, indiretos, enfim, aquelas pessoas que virão para a cidade para fazer aqui os cursos. Vamos fortalecer a nossa cafeicultura e, sobretudo, buscar os produtos para agregar a esse café que nós temos hoje, cafés especiais. Enfim, é realmente o que nós precisávamos para consolidar como cidade polo do sul de Minas. Na edição do Jornal Cidade de Amanhã, você vê a reportagem completa sobre a visita.